Um dos primeiros alimentos que a gente vai falar, e assim, que é considerado aí uma das coisas mais gostosas que nós adoramos, né? É o chocolate, né? Então, meu Deus, chocolate, eu acho que não tem... poucas pessoas não gostam de chocolate, né? Acho que muita gente já sabe, porque esse daí é um dos alimentos mais conhecidos que a gente sabe que não pode dar pra cachorro. Mas o porquê, né, que não pode dar chocolate pro cachorro? Porque é o seguinte, o chocolate, ele tem metilxantinas. O que que é isso? Principalmente eles vão ter telbromina e cafeína. E essas substâncias, os cães, eles não conseguem metabolizar de forma eficiente. E aí, o que que acontece? Eles podem apresentar realmente aí um quadro de intoxicação secundário a essa ingestão de chocolate. Por quê? Eles não têm enzimas suficientes pra estarem ajudando aí, contribuindo com a parte de metabolização dessas substâncias. E no quadro de intoxicação, eles podem ter alguns sinais iniciais como maior ingestão de água, além disso, vômito, diarreia, desidratação, inchaço, inquietação. Os sinais, eles podem evoluir ainda pra uma hiperatividade, eles ficarem muito excitados, muito agitados. Tremor muscular, pode chegar a ter convulsão também. Então, é uma coisa que pode evoluir e ser muito grave e às vezes letal pro animal. Outros efeitos aí incluem, por exemplo, aumento do batimento cardíaco, o animal pode começar a ter aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória, febre, aumento da pressão também. Então, são alguns sinais e todo esse quadro ainda pode evoluir pra um sangramento interno também, o animal pode chegar em coma. Então, é muito preocupante. Realmente, é bem preocupante porque, dependendo aí da dose, existem doses que são letais aí pros cães, que realmente podem levar o seu cão a óbito. Então, muito cuidado, não administrar chocolate, não ficar dando bobeira, deixar em cima da mesa, ovo de páscoa. Principalmente aí pros animais pequenininhos, porque às vezes, cantidades nem tão grandes, significativas, podem causar intoxicação. Então, alguns chocolates, eles ainda tem um teor de gordura muito grande. Uma outra complicação que a gente pode ter também é a questão de pancreatite. Então, tem uma inflamação, uma infecção aí desse pâncreas e isso pode chegar a evoluir pra um quadro de infecção mais generalizado. Então, isso é bem preocupante. Lembrando ainda que as metilxantinas, elas podem atravessar a barreira da placenta. Então, cadelas gestantes ou ainda cadelas amamentando, podem ter seus filhotes acometidos aí. Então, podem ter um quadro de intoxicação pros filhotes também, porque podem atravessar a barreira placentária. O chocolate, ele vai ser tóxico, principalmente pros animais menores, né? Porque, às vezes, com uma quantidade pequena, a gente pode ter um quadro de intoxicação. Então, muito cuidado com os, principalmente, animais de porte pequeno, pequenininho, porque, às vezes, doses pequenas podem causar realmente um quadro de intoxicação grave. Então, embora o chocolate tenha dose tóxica aí um pouco variável, referente, por exemplo, a sensibilidade, tem animal que é mais sensível, né? A questão dos componentes do chocolate, então, do mesmo peso, às vezes, tem animal que é mais sensível, né? Além disso, a gente tem alguns fatores, como, por exemplo, comer de estômago vazio, e que tipo de chocolate, por exemplo, ele comeu. Existem alguns tipos de chocolate que eles podem ser, levar um quadro de intoxicação de uma forma mais agressiva do que outros. Então, por exemplo, chocolates mais escuros e menos adocicados, como o chocolate em pó, ou aquele chocolate de padeiro que não é doçado, eles podem ser, causar, aí, costumam ser mais prejudiciais do que aqueles outros chocolates mais adocicados, né? Além disso, por exemplo, o chocolate amargo, ele é mais tóxico, enquanto o chocolate ao leite, ele é um pouquinho menos, né? Não que isso não seja tóxico, mas ele é um pouco menos. Ou ainda, o chocolate branco, ele é um pouco menos do que esses dois anteriores, né? Então, a gente tem algumas diferenças com relação ao tipo de chocolate, também. Mas, de qualquer forma, aí, o orientado é não administrar nenhum tipo de chocolate, porque isso realmente pode levar a um quadro de intoxicação, e isso pode fazer com que o seu animal tenha risco de vida, seja hospitalizado. Então, assim, não dá poubeira, gente. Chega em casa, não deixa amostra, não deixa eles terem acesso a isso. Ovo de páscoa, quando tá na páscoa, toma cuidado com ovo de páscoa, ganha o bombom do namorado, toma cuidado, não deixa ali dando bobeira, porque senão, se eles pegarem, eles podem vir a ter um quadro de intoxicação.